O Esportivo Sub-17 largou com vitória na segunda fase do Campeonato Gaúcho Juvenil, derrotando o Novo Hamburgo, o qual estava invicto na competição, pelo placar de 1 a 0, em confronto realizado no último sábado, dia 5, no estádio Montanha dos Vinhedos. Realizando uma boa atuação, a equipe comandada por Márcio Ebert garantiu seus primeiros três pontos em busca da classificação, derrubando a invencibilidade da equipe anelada no campeonato e terminando a rodada na liderança. No início da partida, o Esportivo obteve boas oportunidades de gol para abrir o marcador. Aos poucos, a equipe do Novo Hamburgo foi equilibrando o confronto e a posse de bola, porém não conseguiram criar chances efetivas de gol para inaugurar o placar. Mesmo com poucas finalizações, as melhores oportunidades surgiram da equipe da casa. Aos 35 minutos de jogo, Jackson colocou em profundidade no meio da defesa adversária, encontrando Jonas, que ficou cara a cara com o goleiro. Finalizando com precisão para balançar as redes e abrir o placar para o Esportivo. Na etapa final, explorando as laterais e as bolas aéreas, o Novo Hamburgo foi chegando ao ataque de forma intensa, mas parando nas boas intervenções do goleiro Vinícius e da sólida defesa ao Viazul. Mesmo sofrendo pressão nos minutos finais de partida, o Esportivo administrou o resultado positivo, vencendo pelo placar de 1 a 0. Jonas comenta sobre o importante resultado na estreia da equipe na segunda fase da competição estadual. A gente fica feliz pela vitória, trabalhamos bastante durante a semana para conseguir essa vitória e a importância é enorme de sair com 3 pontos no campeonato, numa chave forte e agora é trabalhar na próxima semana, tem o Oriente, tem o Juventude, trabalhar para conseguir mais, mais, mais e se classificar, se Deus quiser, se classificar de novo. Márcio Ebert avalia sua equipe na vitória sobre o Novo Hamburgo e comenta sobre os próximos confrontos no campeonato. A primeira boa notícia é que a gente começou com uma vitória, o resultado nos dá uma tranquilidade muito grande para a gente no decorrer das semanas e da própria segunda fase, um resultado positivo, os 3 pontos já se transformam em confiança para os meninos, então vai dar tranquilidade para a gente trabalhar, mas sabendo que a nossa chave é difícil, ela é forte, tem 6 times que são parelhos, então a gente não pode esmorrecer esse momento e perder a qualidade do jogo que a gente fez hoje, então a importância é grande. A equipe do Novo Hamburgo, equipe ótima, já vem fazendo trabalho, a base deles é uma base tradicional, vem fazendo trabalho já há anos e anos com equipes, dando sequência em equipes lá desde a escola até a 15, 17, 20, 19, júnior, então isso se reflete no jogo que a gente viu hoje, um time com qualidade, um time com conceitos, um time bem posicionado e tal, time que vinha até então com uma invencibilidade, não tinha perdido no campeonato, então o feito foi bom, mas o que nos deixa tranquilo e feliz é o que a gente fez no jogo, principalmente no primeiro tempo, alguma parte do segundo, colocar o nosso modelo de jogo, a nossa ideia de jogo em ação, e eu sempre falo para os meninos que a gente tem que acreditar no coletivo, acreditar no que a gente faz diariamente, toda semana de treinamento, que é aperfeiçoamento da nossa ideia de jogo, do conjunto de padrões e comportamentos deles, e eles fazem isso, fizeram isso e aí o resultado é consequência, a gente não pode pensar em resultado sem antes fazer, treinar bem, jogar bem, então é um pouco ao inverso, então os meninos fizeram, fizeram por merecer, colocaram toda dedicação, fizeram as coisas com intensidade, principalmente na relação da tomada de decisão, executaram o modelo de jogo e o resultado foi a nossa vitória. Com a vitória, a equipe terminou a primeira rodada na liderança, já que os demais confrontos terminaram empatados. Na próxima rodada, o esportivo visita a equipe do Oriente de Canoas, no sábado, dia 12, às 3 horas, em confronto fora de casa.